Um abraço É só, adianta mais um pouquinho, deixa a orquestra livre, a orquestra do som, ok? Deixa o carro do som livre, com a passagem Vamos lá Abre um alas, o carro do som, deixa o carro do som, ok? Vamos lá, acelera um pouquinho para o som A orquestra também tem que ficar livre, é só, os músicos tem que ficar livre Se não, o bato da boca na vara e do drop-on Os músicos tem que ficar livre, os músicos tem que ficar livre Ok? Tá misturando é tudo, ei, tá danado Vamos lá, adianta, carro de som, adianta Segura o carro, baixinho Adianta, carro de som, dá uma acelerada, porque agora tá subindo